Atenção você que tem imóveis alugados! O leão está de olho no seu dinheiro! No vídeo de hoje, a Econet orgulhosamente apresenta tudo o que você precisa saber sobre o imposto de renda sobre recebimento de aluguéis. O leão chegou, mas a Econet não te deixa na mão jamais! Aqui no nosso canal você fica por dentro de todas as mudanças para não ficar com nenhuma dúvida na hora de preencher sua declaração. Já são mais de 10 anos aqui no YouTube falando do imposto de renda para você. Então já se inscreve e ative as notificações para você não perder nada do que publicamos aqui no canal. É muito melhor receber as notificações dos vídeos da Econet do que receber a notificação da Receita Federal, você não acha? Com a Econet ao seu lado, o leão do imposto de renda vai virar um gatinho. É isso mesmo que eu comentei na abertura do vídeo, pessoal. Valores de aluguéis ou alugueres recebidos são considerados rendimentos tributáveis na pessoa física e sujeitam-se à incidência do imposto de renda. O leão vai te dar uma mordidinha, sim. Vamos ver como calcular o imposto devido, quem vai ser responsável por fazer o recolhimento e, claro, como fazer os lançamentos na declaração de ajuste anual. Assista até o final. Ou se preferir ou tiver dúvida quanto a alguma situação específica, você pode pular diretamente para o ponto de seu interesse, usando o índice aqui na descrição do vídeo, beleza? Lembrando que tudo o que vamos ver no vídeo de hoje vale para o contrato de locação convencional, fechado por períodos maiores e vale também para locações mais curtas, que hoje em dia estão cada vez mais populares, por conta de aplicativos como o Airbnb e similares. O primeiro ponto importante que precisamos saber. Qual a condição do seu locatário? Da pessoa para quem você alugou o seu imóvel? Pessoa física ou jurídica? Isso é fundamental para a definição do que você, locador, dono do imóvel, vai ter que fazer para deixar seu IR certinho. Começando pela hipótese de o locatário ser uma empresa, uma pessoa jurídica. Nesse caso, o valor do imposto de renda já vai ser retido na fonte e você já vai receber o aluguel com o IR descontado. Essa empresa para quem você alugou o imóvel vai reter e recolher o imposto e você só vai precisar fazer os lançamentos na declaração do imposto de renda. Daqui a pouquinho, vamos ver o passo a passo desse lançamento. Quanto ao valor que será retido, a empresa vai observar a tabela progressiva que foi atualizado esse ano, hein? Se você não está sabendo, olha esse vídeo aqui no qual te contamos tudo sobre isso. Editor, tabela progressiva na tela, por favor. Olha só, conforme o valor que você recebe, vai ser o percentual de retenção que a empresa vai adotar. Sem mistério aqui. Locatário pessoa física? Aqui é você, locador, quem será o responsável por recolher o imposto. Novamente, vamos trabalhar com a tabela progressiva para efeitos de cálculo. Agora, muita atenção aqui, pessoal. Se o valor recebido mensalmente é superior a R$ 2.259,20, vai ter que ir fazendo recolhimento a cada mês por meio do carnê leão. Já se você está na primeira faixa da tabela, ou seja, se o valor que você recebe nesse contrato de aluguel é igual ou inferior a R$ 2.259,20, você pode deixar para pagar tudo agora quando for entregar a declaração. Só que isso não significa que não é devido ao imposto nesses casos. Eu disse agora pouquinho e repito. Os valores recebidos a títulos de aluguel são considerados rendimentos tributáveis para fins de legislação do imposto de renda. Só não vai ser devido se essa for sua única fonte de renda. Ou melhor dizendo, se o somatório de todos os seus rendimentos mensais estiver abaixo dessa faixa de R$ 2.259,20, porque aí você está na faixa de alíquota zero. Próxima questão importantíssima. Qual valor eu considero? Valor bruto? Valor líquido? Tem como deduzir alguma coisa? Já de cara, posso te afirmar que o aluguel deve ser declarado pelo seu valor líquido, que aqui será o resultado do total do aluguel recebido estabelecido no contrato, menos as despesas previstas em lei. Isso significa, portanto, que a lei permite sim deduzir despesas sobre o valor do aluguel recebido. E este é justamente o ponto mais delicado aqui. Isso porque a lei determina que você só poderá deduzir as despesas que tenham sido pagas por você, locador do imóvel. Não se esqueça, despesas reembolsadas pelo inquilino do imóvel não podem ser deduzidas. Vamos pensar em situações práticas, que vai ficar mais fácil de visualizar. Pense nos valores gastos com reformas que os inquilinos fazem no imóvel e descontam no aluguel pago. Se o valor das benfeitorias feitas no imóvel foi compensado na hora de pagar o aluguel integral ou parcialmente, ainda assim a benfeitoria foi feita. Você não recebeu o valor em dinheiro, mas é como se estivesse recebendo esse valor e gastando para fazer a benfeitoria. E é isso que a legislação do IR estabelece, que a benfeitoria possui natureza de rendimento para o proprietário do imóvel. Afinal, é o seu imóvel que está sendo beneficiado e, de certa forma, valorizado. Em resumo, as despesas reembolsadas ao inquilino não são dedutíveis. Sofre incidência do imposto sobre renda juntamente com o aluguel recebido. Para facilitar ainda mais o entendimento, vamos ver quais as despesas que podem ser deduzidas. Impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem. Porém, se o locatário te repassa valores para fins de pagamento do IPTU ou obtenção de alguns serviços em cartório de registro ou tabelionatos de notas, não serão considerados tributáveis. Despesas pagas para a cobrança ou recebimento do rendimento. Por exemplo, os valores pagos à imobiliária para a cobrança ou recebimento do aluguel. Despesas de condomínio. As despesas de condomínio ordinárias e extraordinárias listadas na lei do inquilinato constituem dedução dos aluguéis recebidos quando suportadas exclusivamente pelo proprietário do imóvel. Outra situação que deixa muita gente na dúvida, principalmente na hora de fazer o lançamento, é que data considero? O dia e mês em que o dinheiro entrou na minha conta? O mês da competência do aluguel? O dia e mês em que o imobiliário me repassou o dinheiro pago pelo inquilino? Anote aí então. O locador vai considerar para fins de lançamento o mês em que o inquilino efetuar o pagamento do aluguel à imobiliária, independentemente de quando esta tenha repassado ao proprietário o valor ou da competência que se refere. E mesmo que a imobiliária demore para te repassar o valor, a data que você vai ter que levar em consideração é aquela em que o pagamento foi efetuado pelo inquilino. O aluguel venceu em 30 de abril, mas o inquilino pagou em atraso, só fez o pagamento no dia 15 de maio. Qual data consideramos? Nesse caso, 15 de maio, data em que foi efetivado o pagamento. Agora que já vimos as principais regras sobre a tributação, vamos ver como vai ser o preenchimento da declaração. O aluguel venceu em 30 de abril, mas o inquilino pagou em atraso, só fez o pagamento no dia 15 de maio. Que data consideramos? Nesse caso, 15 de maio, data em que foi efetivado o pagamento. Relembrando o que vimos agora há pouquinho, o valor recebido de pessoa física está sujeito ao carneleão, cujo recolhimento é mensal e a tributação na declaração de ajuste anual. E se o valor do aluguel for maior do que R$ 2.259,20, você precisa fazer o recolhimento mensal do imposto até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento do aluguel, no caso. Aqui na declaração, na aba Outras informações, na coluna Aluguéis, devem ser informados os rendimentos recebidos a título de aluguel, conforme o mês do recebimento. Se você utilizou o carneleão web para o recolhimento dos impostos devidos, pode utilizar o botão Importar dados do carneleão para alimentação desta ficha. Mas lembre-se, você precisará se autenticar no portal gov.br com acesso nível prata ou ouro. Na coluna DARF pago, código 0190, informe o valor do carneleão pago, campo número 07 do DARF, na linha correspondente ao mês do recebimento do rendimento, independente da data em que tenha ocorrido o recolhimento do imposto. Pessoal, algumas observações importantes aqui. Essa eu até já comentei antes, mas vou reforçar. O fato de eu receber aluguel que está na faixa da alíquota 0 na tabela progressiva, não significa que eu não vou pagar imposto de renda sobre isso. Só vou permanecer sem pagar imposto se o somatório dos rendimentos, a média mensal dos meus rendimentos, estiver dentro da primeira faixa. Então, se essa sua receita de locação é só uma fonte de renda complementar, é bom você já ir separando uma parte do valor para pagar o IR no ano seguinte. Outra coisa, não é obrigatório preencher o carneleão, mas é bem interessante fazer isso, ainda que você esteja na alíquota 0. Veja que aqui no programa da declaração, eu só consigo lançar o CPF de quem me pagou e o valor. Não consigo discriminar nenhuma dedução, nem colocar nenhuma informação adicional. Lá no carneleão web é possível fazer isso. Você pode usar as fichas aqui de deduções para fazer os lançamentos, e aqui onde você lança cada um dos valores recebidos, você tem um campo histórico que você pode preencher com informações adicionais. Com certeza, quanto mais informação, melhor. Pensando em reduzir os riscos de cair na malha fina, principalmente se você está aplicando deduções em relações aos valores brutos recebidos. Caso essas informações não sejam entregues à receita, a chance de ir para a malha fina aumenta, e depois você vai ter que comprovar por meio de documentação cada uma dessas deduções. Então, para evitar dor de cabeça lá na frente, recomenda-se que seja sim preenchido o carneleão. Agora vamos ver como fica o preenchimento caso os valores recebidos sejam de inquilino pessoa jurídica. O que muda em relação ao inquilino pessoa física é a ficha na qual serão informados os rendimentos recebidos e a forma de recolhimento do imposto. Pois, como vimos agora há pouco, é de responsabilidade da pessoa jurídica reter e recolher o imposto em nome do proprietário do imóvel. Ah, uma informação importante. Quem deve figurar como fonte pagadora não é a imobiliária, caso o contrato seja feito por uma, mas sim o locatário, que é o inquilino pessoa jurídica. Clique em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Selecione a aba titular ou dependente, conforme o caso. Clique no botão novo. Informe o número de inscrição no CNPJ e o nome da fonte pagadora. Informe o valor dos rendimentos recebidos e o valor do imposto retido na fonte. Clique no botão OK para encerrar. Agora, espaço aberto para você aqui nos comentários. Tentamos esclarecer a maioria das dúvidas que costumam haver sobre esse assunto. Mas se você ainda tem alguma situação que não mencionamos, é hora de você se manifestar. Deixe seu comentário. Ele pode ser pauta para outros vídeos aqui no canal do Econete. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que publicamos por aqui diariamente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.